Olha só, o interventor do Distrito Federal garantiu que vai haver segurança e foi confirmado o jogo da Supercopa. Você que está esperando, saiba que o Mané Garrincha vai sim receber Flamengo e Palmeiras no dia 28, último sábado do mês. O presidente da Federação de Futebol do DF falou a respeito e nós vamos ouvir agora o que ele disse. O Flamengo, o atual campeão da Copa do Brasil, Palmeiras, o atual campeão do Campeonato Brasileiro, então teremos um grande jogo da Supercopa, que será no dia 28 às 16h30. Eu acho que é muito importante, não só para o futebol de Brasília, mas para toda a população e a expectativa é muito grande e com certeza vamos trabalhar para que tenhamos casa cheia nesse jogo.